Música Música Bruxel Música 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 Estava na hora, Sr. Gisner. Toma-te com o único número de Bruxelles. Vai-se a cantar lá. Oh, mamãe, uma com marfite. Será que eu canto com o bico-bico? Ali me viu na Barça, que no trem, Josif vai dançar. O sol te dar e-o, no sol te dar. O sol te dar e-o, me a lidar e-o, 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 e-o. Sinem, Domne, sinem, a zei, com a cruceri de lixe. O sol te dar e-o, o sol te dar e-o, o sol te dar e-o. O sol te dar e-o. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Luminou a chieda o homem, O iubesc toque-lhe-nzara, Cã ei sunt puterea mea, Cã-l-he-ncã-lhe-nz. Pã-dru-seara, pã-dru-seara, pã-dru-seara! Pã-dru-seara, 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 pã-dru-se Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 4, 5 1, 4, 5 1, 4, 5 1, 4, 5 1, 4, 6 1, 5 1, 5 1, 5 1, 6 1, 6 1, 7 1, 7 1, 7 Música Música To na roli, odrócimy resztę. Zmaragamy, że robimy od jazda. Música I na teraz po tromaru Mów 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 A CIDADE NO BRASIL Tate Para a mencer a maestria. Para a mencer a mencer a mencer a mencer. Aqui estão no ver, mencer e mencer. Para o mencer do Osten. Para o Florid Moraça. Para todos os animais do Pedro, para os animais do Cariçalho. O que é o que é o que é? Se lhe deslizassem, nobem, se fi mais feliz Se vejam como se lhe deslizassem Se lhe deslizassem, nobem, nobem Se lhe deslizassem, nobem, nobem, nobem Se lhe deslizassem, nobem, nobem A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... Dinheiro ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Mãe, dã-te marina mea, Mãe, dã-te sopa viaça, Fã-te viaça. Mãe, ce mult vã iubesc, Când pe lumea eu cresc, Eu cresc. Mãe, dã-te compil, da-simei, Luminã-vã-filã-mea, Vã-filã-mea, Vã-filã-mea, Mãe, dã-te compil, da-simei, Luminã-vã-filã-mea. Mãe, dã-te compil, da-simei, Luminã-vã-filã-mea, Copilii mei, copilã-simei, Mãe, dã-te marina-mea, E eu sou o papai da minha, eu sou o papai da lor, não se afastar. Amor, volte-a, se zilvesc, porque eu não me afast. Eles são o de-ma-sí-po-a-meu, eles são o de-ce-pê-pê-u, mas e-lo a-lbem, mas e-lo a-lbem, mas e-lo a-lbem. Música 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 Música